Amigos, tenistas invocados, boa noite. Hoje nós vamos falar também para aquele que não está inscrito no nosso canal. Se inscreve no canal. Você que é acostumado a ver torneios com Federer, Nadal, Medvedev, Tissipas, etc. Você vai ver torneio com jogadores, amadores maravilhosos. Eles que sabem bater na bola também e você vai se identificar com isso. Muito legal, se inscreve no canal. Vai ter também um quadro que nós vamos divulgar todos os jogos da semana da ATP. Então você vai ficar bem atualizado. Se inscreve no canal. Mas hoje nós vamos falar de um vídeo, um vídeo que ele aconteceu já há algum tempo, mas nós vamos agora que nós vamos colocar, nós vamos externar para a comunidade tenística. As quadras elas precisam ter sua manutenção, as quadras precisam ter alguns cuidados para nós tenistas. É muito difícil você ver um amigo seu, um tenista morrer na quadra. Segue o vídeo, vê isso aí. Afinal, Deus existe, Tassos? Sim, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto